Trabalhar com algo que eu tenho certeza que está mudando o futuro, para mim faz muita diferença e para mim é uma minha carga de dopamina diária. Letícia é uma mulher de 42 anos, muito dedicada e muito apaixonada por marca, por construção de marca, o que as marcas representam para as pessoas. Mãe de gêmeas, mulheres também, filha de Maria Antonieta, uma mulher hiperforte e bastante inovadora. Foi meio por acaso, na verdade, que eu entrei nessa história de marca. Eu estudei administração e eu arrumei um emprego numa agência de publicidade. E foi quando eu comecei a entender esse universo da criação, toda a ciência que tem por trás da construção de uma marca. Por sinal, essa marca que eu comecei a trabalhar era a IBM. Então, era uma marca totalmente ligada à tecnologia. Eu atuei nas grandes consultorias, até que eu resolvi empreender. Abri a SAL, que é uma consultoria de marca que existe até hoje. E depois da SAL, eu falei também que está na hora de eu viver uma marca por dentro. Foi quando eu fui para a Natura. E depois da Natura, agora estou aqui na Tribe. Ainda existe, lá no fundo, no hiper inconsciente coletivo da sociedade, um lugar de que o trabalho do homem vem antes do trabalho da mulher. É normal para um homem falar, não posso fazer isso porque estou trabalhando. Não é normal para uma mulher falar isso. Eu acho que essa é uma equação não resolvida ainda. Não dá para romantizar nada em relação a isso. É muito difícil. A gente tem uma carga mental. O melhor termo que eu acho para falar de maternidade é sobre a carga mental. Obviamente, tem muita carga física e carga emocional, mas a quantidade de coisas que a gente precisa lembrar, por sermos responsáveis por, no meu caso, dois seres humanos. Então, a gente vive dividido. Vive dividido entre os vários papéis. Então, papel mulher, mãe, executivo. E, além de tudo que eu tenho que raciocinar e concatenar na minha cabeça sobre a empresa, eu tenho que fazer a mesma coisa para outros dois seres humanos e para mim mesma também. Eu tenho muita vontade de viver essa expansão. Essa expansão de fronteiras, de pessoas. Então, agora eu estou adorando viver essa proximidade com a tecnologia, com o universo de desenvolvimento. Eu tenho o peso da responsabilidade de estar no currículo de milhares de pessoas. Então, assim, muito do que a gente faz impacta em como essas pessoas vão ser recebidas pelo mercado de trabalho, como elas vão ser vistas. Então, estar na Tribe, que junta a educação e tecnologia, para mim, faz muito sentido por causa disso. Então, não é uma marca de qualquer coisa. É uma marca que define futuros mesmo. Acho que vem muito, sou muito movida atualmente, principalmente das minhas últimas experiências e agora, por, de fato, ter um impacto positivo. Então, eu realmente acho que, hoje em dia, trabalhar com algo que eu tenho certeza que está mudando o futuro, para mim, faz muita diferença e, para mim, é uma minha carga de dopamina diária. O que está no meu código? Acho que o que é meu é o instinto, a intuição, o sentir antes de pensar. . . . . Obrigado.